para falar do doutor eu fiz esse IPPT só com imagens para a gente ir se seguindo para falar o que tem para falar começando do começo bom, isso aqui é só uma coisa particular essa aqui foi a imagem que eu vi na locadora quando eu era criança olha, parece a anime, né, aí aí eu peguei, mãe, aluga para mim aí ela alugou, ela falou olha, é japonês mesmo aí eu tive que fazer uma cópia pirata para mim, né, eu tinha dois vídeos de cassete na época eu copiei no modo mais lento lá, porcaria, né qualidade ruim, e eu assisti acho que umas ai, sei lá, em um ano deve ter assistido umas dez eu re-assisti então essa é a versão brasileira, né dublada que eu assisti ai, ai e eu percebi assistindo de novo no Netflix que a dublagem é outra eles redublaram ah, eles redublaram é, né ai, eu gostava da antiga nossa acho que tinha mais emoção sei lá, ou é coisa de saudade ó, o Nathanael perguntou aqui, ó é uma caixa de DVD isso daí não um pouquinho antes um pouquinho antes é VHS aquela fita é é fita mesmo magnética ai, que coisa tinha que rebobinar por isso que você só assistiu dez vezes né porque se não rebobinasse tinha multa, gente no alocador na verdade na verdade se fosse DVD ia ser que nem as crianças hoje assistindo Galinha Pintadinha, né nossa o dia todo nossa, gente do céu é ai, que horror e o Juan falando aí ó o VHS dê claridade aí é não importa nesse assunto que é delicado, gente não deixa 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 tudo assim off ah, mas olhem aqui ó a data 1988 que foi lançado e até chegar no Brasil e tal já era anos 90 então eu era criancinha ok então vamos falar sobre meu amigo Totoro que ficou meu amigo né mas originalmente seria meu vizinho né meu vizinho é não sei por que botaram o amigo mas acho que na nova na nova versão não ficou meu vizinho Totoro ou continuou meu amigo voltou pra meu amigo pelo que eu vi no Netflix ah, entendi uma olhada é tanto que tem uma confusão no título mesmo já vi alguns lugares referenciarem como vizinho como amigo mas atualmente o que eu vi oficial na Netflix tá amigo ah, entendi ah, é bonitinho mesmo assim as tenas eu peguei aqui do Reels do do Annyios e bom, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí a gente vai interrompendo enchendo o saco assim mas eu queria que você falasse mas quer que eu fale um pouco do filme em si ou já adentrar algum assunto específico tipo falar do filme como um todo acho legal primeiro dar uma geral né beleza pode deixar que falar de Totoro nunca é demais mas assim eu até queria trazer um contexto na verdade de como porque eu fui fazer esse vídeo que é uma história até engraçada porque assim Totoro foi meu segundo filme do Estúdio Jib o meu primeiro foi o Viagem de Shihiro eu vi na época que teve acho que foi a porta de entrada pra muita gente também né e eu acabei depois querendo maratonar e ver mais coisa né então Totoro marcou muito a minha adolescência já tipo não foi tanto minha adolescência e toda vez que eu via né foi um personagem que me marcou muito de certa forma e o que aconteceu foi que uma amiga minha até convidou ela pra live não sei se ela tá aí a Melina ela fez um aniversário temático de Estúdio Jibli e aí todo mundo foi fantasiado e aí começou a brincadeira né o Totoro aqui que sou meio alto meio gordinho então eu vou fazer Totoro então aquele que eu estava no vídeo era literalmente a roupinha do Totoro que eu fui fazer pra festa eu falei já vou pagar cinco lá por que não em vídeo né só que eu fui reassistir e é incrível como muitos desses filmes do Jibli eles têm muito mais do que eles dizem né pela história né e pra mim o Totoro foi um filme que eu gostei muito de uma observação que vocês fizeram sobre Pequeno Príncipe porque é exatamente isso a gente reassiste revisita e tem novos significados então como um todo se a gente fala da história do Totoro até é simples porque são sobre duas garotas que se mudam pra uma cidade do interior devido a uma situação de saúde da mãe dela e a gente começa acompanhá-la se reconectando com essa vida na natureza né numa cidade mais rural né que é a May e a Satsuki né só que além ao momento a May conhece o Totoro que é uma criatura mágica da floresta que começa meio que mostrar a elas essa leveza da vida sabe que elas estavam muito com a cabeça com a situação da mãe então eu gosto como o Totoro muito mais do que uma criatura muito fofinha que a gente tem bonecos de pelúcia e eu tô doido pra tatuar ele meu Totoro é é sobre isso é sobre a gente lembrar dessa leveza sobre eu lembrar como é bom a gente ser criança e eu impactado com essa vida que a gente tem agora de quase 30 que lembra de VHS como a gente falou no meu caso aí eu começo a remeter a quantidade de coisas que a gente faz no caos da vida eu lembro quantas vezes é bom a gente lembrar de um Totoro sabe o quanto é importante se reconectar então o filme inclusive foi um dos primeiros do estúdio Ghibli na verdade cronologicamente ele é o terceiro do lançamento porque o primeiro em si foi o Náuseca que foi logo na fundação do estúdio que na verdade alguns dizem que configura outros dizem que não porque foi quando eles se encontraram o Castelo no Céu e depois Totoro que lançou ao mesmo tempo de um trauma da minha vida que é o Tumulo dos Vagalumes mas a gente fala sobre isso com certeza o Totoro ele já mostra muito do que o próprio Miyazaki queria essa leveza essa coisa de eu fiz uma pesquisa inclusive convido vocês tem um vídeo sobre o Miyazaki novo na parte que eu falei sobre a questão dele ser alguém que sempre gostou muito da natureza ele não gostava do boom tecnológico que teve na década de 80 lá no finalzinho era Showa então ele sempre tinha aquilo de queria e ele passou muito isso nesse filme e gente eu vou ficar devagando podem me parar e me interrompendo porque senão eu não vou calar a boca pode falar eu acho muito lindo como o Totoro ele tem isso ele tem essa força sabe ele fala sobre a gente se reconectar ele fala sobre um período real do Japão sobre a questão do amadurecimento e sobre como era bom se reconectar inclusive essas imagens que eu achei que eu não sei eu acho isso um pouquinho bizarro não sei na minha visão como tem um amadurecimento muito rápido as crianças já com 8 anos já estão indo de transporte sozinhas e escola tendo que fazer sua própria comida essa matéria eu vi sobre essa matéria que eu usei as imagens então tipo é uma vida muito muito corrida que parece muito mais uma vida adulta até do que uma vida infantil né então o Totoro ele remete muito a isso tipo acho que é sobre isso gente tá tchau